Ninho, sabe o que você é? Você é o grandão da nossa fábrica de brinquedos. Agora me diga, quem eu sou pra você? Você é meu melhor amigo. Tanto que eu e tua mãe trabalhando pra te dar do bom e do melhor, uno. Quando é agora que tu quer se socar dentro de um mato feito peba, uno? Olha você, que coisa boa. Tio, eu escuto a voz dos carros. Não há retorno pra essa evolução. Pergunta mesmo se ele tá satisfeito com o novo visual. Agora ele é o carro-rei. Não podemos nos calar diante de tanta injustiça. Não é só uma resistência. É possível modificar essa realidade. Vamos sair dessa e ir pras ruas. Lutar por justiça. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.